Olá, meu povo! Olá, Goiânia! Alô, meu Brasil! Ó, o programa de hoje tá imperdível, mas antes eu queria agradecer a você que se liga diariamente na programação da TV Goiânia Band e, claro, também no programa Autogiro aos sábados. Muito obrigado por sua audiência, gratidão no coração. E olha só, o programa de hoje, gente, tem muitas ofertas pra você. Daqui a pouco você vai ver aqui no programa Autogiro. O programa Autogiro de sábado, com muitas ofertas e muita alegria, está no ar! Fala, Beto Brasil! Fala, Autogiro! Você, cliente da concessionária Saga C9 C7, nessa semana temos preços e condições imperdíveis. Pra você que quer conhecer uma dessas oportunidades, vem comigo que eu vou te mostrar. E pra você que busca um sedã espaçoso, eu te apresento o Logan Zen Manual 21-22 Flex 1.0, viu, pessoal? Carro com baixa quilometragem, garantia e procedência, você só encontra aqui na Saga C9 C7. E eu vou te apresentar uma outra oportunidade, vem comigo! E pra fechar as ofertas dessa semana, eu te apresento esse Up TSI 1.0 Turbo, versão cross, carro com baixa quilometragem, garantia e eu já disse, é só aqui na Saga C9 C7. Pegamos o seu usado na troca, troca com troco, taxas e condições exclusivas de financiamento, você só encontra aqui. E o melhor consórcio do Brasil, não perde tempo, vem pra Saga C9 C7, que a gente tá aqui te esperando, vem! E olha só, pessoal, mais um show de ofertas aqui da Rodrigo Cara Automóveis. A gente não para, a loja a todo vapor. Olha só, essa estrada 2013 1.4, gabine estendida, toda revisada e completa pra você, hein! Pra você agora que ligar no telefone 362-0967, vai ganhar um mega desconto nessa estrada. Então, não perde tempo e corre pra cá! E olha só pra você que é fã de carro sedã, olha só esse Ares, uma super nave, todo completo e olha só, único dono, esse carro é chave presencial, banco de couro, automático, tem tudo que você precisa, hein! Então, não perde tempo e ligue agora 362-0967, faça uma simulação com a gente, que a gente tem as melhores taxas do mercado. Financiamento é até 60 vezes, corre pra cá! E olha só pra você que gosta de custo-benefício, um carro espaçoso, sedã, confortável. Estou falando do Voyage 2021 1.0 e olha só, pra você que ligar agora, IPVA 2023 pago, não perde tempo, faça uma simulação com a gente, siga a gente nas redes sociais, arroba Rodrigo Cautomóveis e não perca tempo, vem pra cá! E olha só pessoal, essa mega oferta que eu deixei pro final, é o Classic 2011, carro todo completo, revisado. É isso mesmo, e uma novidade, pra você que ligar agora, você vai ganhar um mega desconto nesse carro, de R$ 29,900 por apenas R$ 27,900, é R$ 2.000,00 de desconto. Ligue agora, 362-0967 e não perde tempo. Rodrigo Cautomóveis, a certeza de bom negócio e a realização do seu sonho, vem pra cá! Olá, boa tarde, meu nome é Silvio, sou diretor regional aqui na Solid Benefícios e represento a equipe SC Representações. Você que mora em Goiânia e região, você que trabalha como vendedor, como consultor de vendas, representante comercial, é autônomo, ou até mesmo você que trabalha de carteira assinada e busca ter um rendimento maior, eu tenho a oportunidade que pode mudar a sua vida. Fale comigo aqui no número abaixo e venha conhecer o melhor plano de carreira do Brasil. Vem pra cá! Bom dia pessoal, clientes e amigos da Ponto do Automóvel. O carnaval de ofertas de preços baixos continua aqui na Ponto do Automóvel. Vamos começar mostrando pra vocês essa linda Duster 2017-18 1.6. É um carro automático, câmbio CVT, de 6 velocidades, por apenas R$ 75,900. Gente, e temos esse lindo Polo 2021-21 1.0, por apenas R$ 67,900. E continua as nossas ofertas. Cronos 21-22 1.3 Drive, por apenas R$ 74,900. E não para por aí. Vamos continuando as nossas ofertas aqui da Ponto do Automóvel. Esse Corolinha 4.5 segue automático, carro completinho, por apenas R$ 34,900. E tem mais ofertas da Ponto do Automóvel. Olha esse Prisma 1.0 1515, por apenas R$ 44,900. E pra gente encerrar as nossas ofertas de hoje, essa linda Megane 2013, por apenas R$ 34,900. Venha e vamos fazer um bom negócio aqui na Ponto do Automóvel. Olá, galerinha do programa Auto Giro. Olha só que bacana. Eu sou o Marcos Soares e estou aqui na Soares Velveículo pra falar pra você que a festa de ofertas aqui da Soares Velveículo não acabou. Seu carnaval aí já passou, mas as ofertas da Soares Velveículo continuam aqui pra você. Então pega você e sua família, já vem correndo aqui pra Soares Velveículo. Aqui do Auto Shopping da Cidade Empresarial, que temos várias ofertas aqui pra você. Vamos pra primeira opção de hoje. Já vou te mostrar esse lindíssimo Kwid Zen, ano 2021-2022. Owens, veículo com baixíssima quilometragem e o mais bacana de tudo, é veículo abaixo de tabela FIP aqui na Soares Velveículo. Esse lindíssimo Kwid Zen vai sair pra você por apenas R$ 54,900. Eu tô falando pra você que a folia aqui de ofertas na Soares Velveículo continua e continua a todo vapor pra você e sua família. Vim correndo pra Soares Velveículo conferir as melhores opções de veículos seminovos aqui da Soares Velveículo. E também as melhores condições de financiamento, é claro. Temos mais opção pra você aqui de veículo, veículo abaixo de tabela FIP. Agora esse lindíssimo Gol, Trendline, ano 2021-2022. Veículo também com baixíssima quilometragem e já tem oferta especial pra esse lindíssimo Gol. Ele vai sair pra você por apenas R$ 57,900. Confere aí, é veículo abaixo de tabela FIP e com qualidade e procedência, é claro, aqui da Soares Velveículo. Quero relembrar você que pegamos o seu carro de menor valor na troca e também facilitamos a sua entrada em até 18 vezes em todos os cartões. Me acompanha aqui que temos mais oferta aqui da Soares Velveículo. Agora é pra você que tá procurando uma SUV, temos essa lindíssima Duster versão Dakar, ano 2016-2016. É uma Duster de finíssimo trato e com primeiríssima qualidade e procedência da Soares Velveículo. E tem preço especial pra essa Duster. Ela vai sair pra você por apenas R$ 60.900. Tá notando todas as ofertas da Soares Velveículo? Então me acompanha aqui que tem mais ofertas aqui pra você na Soares Velveículo. Agora eu vou falar pra você dessa lindíssima Space Fox, ano 2010-2011. É um veículo 2010-2011, mas com qualidade e procedência. É claro, dos veículos aqui da Soares Velveículo. 2010 com primeiríssima qualidade. Essa lindíssima Space Fox pra você, vai sair pra você também abaixo de preço de tabela FIP. Pra agora, pra este final de semana e claro, pra todo o decorrer da semana, pra você não perder nenhuma de nossas ofertas. Ela vai sair pra você aqui por apenas R$ 39.900. Então anotou aí? Anota todas as ofertas. Pega você e sua família, vem correndo aqui pra Soares Velveículo. Confira as nossas lojas aqui do Auto Shopping, aqui da Soares Velveículo. São duas lojas repleto de ofertas e com mais de 50 opções de veículos semi-novos pra você e sua família aproveitar e fazer a melhor negociação. Então vem correndo pra Soares Velveículo, porque aqui na Soares Velveículo, além de um bom negócio, a gente sempre faz amigos. Olá pessoal! R-Santos Multimarcas. Isso mesmo, não esquece. R-Santos Multimarcas. Estamos com várias novidades pra você nesse final de semana e no decorrer da semana. Pessoal, lembrando vocês, encontre o carro no particular e financie com a gente. Ligue agora! Vamos começar com a oferta do dia. Palio e Candy 1.8 2018. Veículo periciado com qualidade Família R-Santos. Quer saber sobre esse carro? 3209-7918 e 3209-7910. A nossa equipe está aguardando você nesse final de semana. BIM! E mais uma grande oferta pra você diretamente, Família R-Santos. Pessoal, esse final de semana, quem tá de plantão sou eu, aguardando você. Independente de horário. Ligue agora! 3209-7910 e 3209-7918. Eu espero vocês aqui. Isso mesmo, Honda Civic 2012, automático, veículo periciado. Pessoal, impecável. Quilometragem baixinha. Isso mesmo. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910, 3209-7918. Estamos de plantão aguardando você. Encontre o carro no particular e financie comigo. Isso mesmo. BIM! E mais uma grande oferta pra você, pessoal. Utilitário, bom para trabalho. Olha aqui que belezura. Olha que belezura. Diretamente, R-Santos Multimarcas. Quilometragem baixinha, periciado, com procedência. Da nossa família pra sua família. Isso mesmo. 2020, completaça. Quer saber sobre esse carro? 3209-7910 e 3209-7918. Estou aqui, ó, Alívio, aguardando você. BIM! Pessoal, e pra finalizar com chave de ouro, estamos aqui com a Estrada Cabine Estendida 2001. Veículo baratinho. Isso mesmo. Veículo com qualidade de procedência, família R-Santos Multimarcas. Esse veículo, pessoal, financia total. Isso mesmo. Financia total. Ligue agora, 3209-7910, 3209-7918. A nossa equipe está de plantão, aguardando você nesse final de semana. E eu também estou aqui nesse final de semana, viu? Isso mesmo. Encontre o carro no particular e finance com a gente. A nossa equipe, da nossa família pra sua família. Desejo um excelente final de semana. E estamos aqui. Vem! Não compre seu carro antes de passar aqui nas motos. Chegou a oportunidade que você tanto esperava. Eu disse oportunidade. Carros abaixo da tabela fita e aqui nas motos. Confere comigo. Audi A1 2016, pessoal. É motor 1.4 turbo. Eu estou falando de um carro 13 mil abaixo da tabela fita. E você só encontra aqui na Ass Motors. Ligue 3209-7914 e vem pra cá e garanta o seu. E continuando as nossas ofertas aqui na Ass Motors. Essa semana nós resolvemos estender a promoção do Quid e do Gol. Gol 2022 e Quid 2022 é só aqui na Ass Motors. Transferência de propriedade, tanque cheio já incluso, pessoal. Então ligue 3209-7914, 3209-7914 e já garanta o seu. Dá tempo. Vem pra cá. E pra finalizar as nossas ofertas de hoje aqui na Ass Motors, eu quero lembrar você que a loja é multimarcas, pessoal. Então vem pra cá e garanta o seu. Esse Celta tá saindo, ó. 2011 a 29.900. E a oferta da semana é transferência e tanque cheio. Então vem pra cá e garanta já o seu. Olá, pessoal. Meu nome é Sara Santos e sou vice-presidente da Solid Benefícios e diretora do Solidificando Vidas. Solidificando Vidas é um projeto social que nasceu dentro da Solid em setembro de 2022. E o nosso maior intuito é realmente solidificar vidas através da assistência às instituições. E você que tem interesse em participar das nossas ações do Solidificando Vidas, ligue no número aqui embaixo. Venha! Ainda dá tempo de você vir aqui na Barbosa Automóveis e passar o carnaval de carro novo. É isso mesmo. Hoje nós estamos abertos até as 13 horas aqui na Avenida Portugal, esquina com a Avenida D. Então, fique ligado nas ofertas porque chegou a melhor hora do programa Autogiro. Chegou a hora do show de ofertas da Barbosa Automóveis. Vem comigo! E que tal passar o carnaval nesse belíssimo conversível? É uma BMW Z4, ano 2013. Olha só, na configuração que eu acho a mais bonita. Branca, olha só o interno na cor chocolate. Que bonito! É um carro maravilhoso que está aqui esperando por você, pra você curtir este carnaval ainda, viu gente? E olha o preço muito bacana. 199.900 reais. Você vai andar de conversível BMW aqui em Goiânia. Novidade que acabou de chegar aqui no nosso estoque e que você não pode perder. Olha só, é um Polo MSI, ano 2017, modelo 2018. Carro novíssimo, laudo cautelar aprovado, motor 1.6 de 117 cavalos, quer dizer, motor potente e econômico. E por apenas 65.900, você leva esse carro que está lindo pra sua casa. Mais uma oportunidade que nós temos aqui no nosso estoque. Este é um HB20, versão Platinum, que é a versão completíssima, top de linha, com rodas de liga leve, câmbio automático, retrovisores elétricos. Carro completo, tem tudo, tá? Ano 2023, zero quilômetro. Este carro não rodou, tá? Zero quilômetro. E por apenas 108.900? Não. Este carro aqui na Barbosa hoje sai por apenas 104.900 reais. São 4 mil reais de desconto num carro que já tem um preço muito bom, já tem um mercado muito bom. Então não perca, é realmente uma oportunidade. Olha só que carro conservado nós temos aqui na Barbosa Automóveis. Este é um Renegade, versão Sport, ano 2016, modelo 2016, revisões feitas na concessionária, com apenas 67 mil quilômetros rodados. O carro é 100% aprovado, sem nenhuma correção de pintura, todas as revisões feitas, bancos em couro, pneus novos, recém-trocados, tá? Então é um carro que você não vai ter gasto algum nele por um bom tempo. E o valor é muito em conta. Este carro sai por apenas 72.900 reais. Então é uma outra oportunidade que eu tenho certeza que não vai ficar muito tempo no estoque. Então corre pra cá. Vamos lá, gente. Honda Fit EX, ano 2016, modelo 2017, com apenas 73 mil quilômetros rodados. Revisões também feitas, laudo cautelar aprovado, 100%, sem nem correções de pintura. É um carro que está muito bom também. Teve um dono que cuidou muito bem do carro. E o valor, ó, 73.900. E a qualidade de um Honda que todo mundo já conhece, que é nota 10. Gente, por que eu falo que é a melhor hora do programa Autogiro? Porque tem ofertas que só a Barbosa Automóveis é capaz de trazer pra vocês. E essa é mais uma delas. Este é uma estrada versão Volcano, que é a versão mais completa. É a top de linha. 1.3. Cabine dupla. O carro está impecável, gente. O carro tem apenas 28 mil quilômetros rodados. Único dono tirado em Goiânia. Na melhor cor do mercado atual, que é a cor branca. Laudo cautelar 100% aprovado. E o preço justo. Olha só. Apenas 110.900. Você leva essa belíssima estrada modelo novo. Cabine dupla. Versão Volcano pra sua casa. Agora é pra você que gosta de aventura, que gosta de pegar estrada off-road de verdade. Olha só que belíssimo troller, gente. Esse é 16 2016 com muitos equipamentos. Olha só. Ele tem um guincho de 13 toneladas da marca Dandaro. Ele tem snorkel. Ele tem esses pneus maiores pra poder aumentar a distância dele do solo. Então é um carro que está preparado pra trilha, pra você fazer o que você quiser. É um carro off-road. 100% off-road. E o preço, ó. Apenas 179.900 reais. É um carro que você só vai encontrar aqui no estoque da Barbosa Automóvel. Então não perde o seu tempo. Não corra riscos desnecessários. E vem pra Barbosa Automóvel. Nós estamos esperando por você. Agora a gente está aqui na sessão de picapes. que nós temos uma diversidade muito grande aqui na Barbosa Automóveis. Olha só. Nós temos Ranger, Ford, Limit. Nós temos Hilux. Essa aqui é SRV. Mas temos também aqui fora, ó. Hilux SRX 2021. Doge Ram. Fiat Toro. S10. Então todas as marcas, modelos em diversas cores e anos. E valores, consequentemente. Então tá pensando em comprar alguma picape? Nós temos, com certeza, uma excelente opção esperando por você aqui na Barbosa Automóveis. Ainda dá tempo de você pular o carnaval de carro novo. Basta você vir aqui agora na Barbosa Automóveis e escolher algum veículo do nosso estoque. Então é isso, gente. Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa participação no programa Autogiro. Muito feliz e desejando a todos um excelente carnaval, boas festas e fiquem com Deus. Tchau, gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Ronaldo. Sou diretor nacional da Solid. Então, tenho uma grande oportunidade pra você. Você, um bom vendedor, o excelente vendedor, o vendedor nato. Quer conhecer proteção veicular? O mercado que mais cresce no Brasil? São 70% da frota do Brasil não tem seguro nem proteção veicular. Quero te dar uma oportunidade pra você mudar a sua vida. Chame aqui nesse número que está aqui abaixo, que eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida como eu mudei a minha. Te aguardo. Você, associado do Solid Motoclube, venha conhecer o nosso espaço. Espaço associado com barbearia, mesa de sinuca, um cafezinho, certo? Nosso espaço de tatuagem também. Tem vários benefícios pra vocês, gente. Desconto pro associado em peças, acessórios, serviços, mão de obra. Venha conhecer. Não perca a oportunidade. A Solid Motoclube está localizada na Avenida Quarta Radial, Jardim das Esmeraldas. Atenção, meu povo. Olha só, o Grupo Cruzeiro criou um espaço pra você, Bonipure. Verdade. E você que quer fazer sua unha, venha fazer parte, venha pra cá também. Aqui você vai encontrar as melhores profissionais do mercado com os melhores produtos. Já pensou? Ah, e você quer fazer parte da franque unha, quer ser um franqueado do Grupo Cruzeiro? Você vai ter todo o suporte do Grupo Cruzeiro. Com materiais, com custos, com aperfeiçoamento. Olha que coisa bacana, hein? E você que mora aqui perto, mora na vizinhança, você quer trazer também o seu cliente pra um espaço maravilhoso, com ar-condicionado, tranquilo, com segurança? Venha pro Espaço Cruzeiro, meu amigo. Você é manicure de todo o estado de Goiás, de Goiânia e do Brasil. Venha conhecer os produtos e o espaço que o Grupo Cruzeiro criou pra você. O Espaço Cruzeiro fica aqui no Jardim da Luz, na Rua do Aquários. Mas que coisa linda aí, meu amigo Brasil? Venha ser feliz, venha ficar muito mais bonita, muito mais bonito. É, com a unha alongada, com aperfeiçoamento maravilhoso. Então venha você, manicure, o Espaço Cruzeiro. Muito bom dia, amigos do programa Autogiro. Eu sou o Henrique aqui da Beapremo. E hoje vou trazer pra vocês um show de ofertas de veículos prêmios. Você que tá procurando, vem comigo. Vamos começar aqui agora com esse Mini Cooper S 2018, modelo 19, carro muito novo, uma cor muito especial, uma configuração muito bacana. Com apenas 54 mil quilômetros rodados, carro periciado e aprovado, com aldo cautelar, sem detalhe algum, sem nenhum retoque, pneus novos, esperando você aqui. E olha só, pra você que nos acompanha no programa Autogiro, de 169,900, chega pra mim e fala, vi no Autogiro, 165,900, vem pra cá, vem pra BA. Continuando o show de ofertas, vamos falar agora dessa BMW 320, é uma M Sport, versão top de linha do carro, 37 mil quilômetros rodados, único dono, faturado em Goiânia, todas as revisões em concessionária, também periciado e aprovado, como todos os nossos carros aqui da Beapremo, esperando por você. Esse carro por apenas 255,900, a mais barata anunciada no estado de Goiás. Continuando o nosso show de ofertas aqui, olha só, pra você que tem uma família maior, procura conforto, comodidade, tenho pra você essa Land Rover Discovery 2017, modelo 17. É uma versão SE, carro 3.0, diesel, hiper econômico, suspensão pneumática, sete lugares, pra você que tem uma família maior, bastante conforto, te esperando. Também periciado, aprovado, sem retoque, sem detalhe, carro sempre de Goiânia, esperando por você aqui na BA. Essa máquina por apenas, olha só, de 325,900, pra você do programa Autogiro, 315,900. E procura um SUV com esportividade melhor, um carro bacana, com a pegada mais agressiva, tenho também aqui essa GLE 43 AMG. É um puro sangue, é um V6, biturbo de 390 cv. Além de ser muito luxuoso, é um carro que vai te trazer bastante esportividade. Vem pra cá, que essa tem uma condição hiper especial. Você do Autogiro, é só chegar e me falar. Continuando na pegada de SUV, olha só que bacana essa oportunidade. Range Rover Evoque, essa é uma versão SE R Dynamic, carro bem completo, com bastante tecnologia agregada, também sem detalhes, único dono, revisões em concessionária. Esse carro em especial tem o plano de revisões, então você tem até a quinta revisão paga. Vem pra cá, vem comigo, vem conferir esse carro que não tem detalhes e está show de bola. 19 modelo 20 com apenas, olha só, 18.600 km rodados. Vem pra cá, vem pra BA, apenas 325,900. Pra você que continua procurando um SUV, que é um carro bacana pra família, olha só. Discovery Sport 2019-20, essa é uma versão SE diesel, baixa quilometragem, carro periciado e aprovado, excelente autonomia. Não, não quero diesel, Henrique, prefiro flex. Tenho também aqui pra você, essa é o modelo 2020, também na mesma versão SE. Tenho várias opções em velar. Tá procurando Land Rover, procurando SUV, BMW, Mercedes? Vem pra cá, vem pra BA. Convido você e a sua família, hoje sabadão, vem pra cá, nós temos aqui um espaço bacana pra te receber. Se é nosso convidado, venha compartilhar conosco desse sábado bacana e, quem sabe, sair com a nave aqui da BA Premium. Olá pessoal, aqui é o Wilson Júnior, diretor comercial da equipe WJ. Estou aqui hoje na Solid Benefício, pra apresentar pra vocês a associação goiana que mais cresce no mercado. A Solid está aí há mais de 10 anos de mercado, protegendo os veículos dos seus associados. A proteção mais completa que há no segmento. Proteção contra roubo, furto, incêndio, colisão, danos pra terceiro de 100 mil reais, carro reserva, assistência 24 horas em todo o Brasil. Pane elétrica, pane mecânica, pane seco, precisou de um chaveiro, troca de pneu. A Solid sempre vai estar ali a prontidão pra te dar o melhor atendimento e o melhor suporte pra quando você precisar. A Solid também conta, pessoal, com proteção de periféricos. Encostou o carro, não compensa acionar a Solid Benefício? Nós vamos dar aí 60% de todos os periféricos do seu veículo. E pra você que tem interesse em ver qual que seria o melhor plano pro seu veículo e o melhor preço, entre em contato com os números que estão aqui embaixo e não conte com a Sorte, conte com a Solid. E se eu falar pra você que aqui em Goiânia existe um lugar que além de você comer bem, você é muito bem recebido e tem mais de 40 pratos em variedades com uma comida deliciosa. E o mais importante, o precinho assim ó, que cabe no seu bolso. Então aproveite, vem com a sua família conhecer o Portuga Gourmet aqui no setor Pêla do Duvico. O endereço tá aqui e o telefone também. Venha você, venha conhecer, venha aproveitar as variedades desses prazos deliciosos e conhecer o lugar que você é recebido pela família pra receber você e sua família. Venha também pro Portuga Gourmet! Bom dia meu cliente e amigo, meu nome é o Ender, sou consultor aqui da saga Offroad 85. Hoje eu tô com uma super promoção aqui pra você. Essa Frontier Ataque 19-19, motorização turbo diesel completa. Pra você que quer um carro pra viajar, trabalhar, esse é o carro perfeito. Pegamos o seu usado, pagamos bem, financiamos em até 60 vezes. Aqui na saga Offroad 85. Estamos com essa linda Toro Diesel, versão ultra, 21, 22, diesel, muito nova, apenas com 20 mil km rodado. Saga Offroad 85, venha! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Augusto, sou gerente de vendas aqui da saga Nissan, que fica aqui na BR-153. É um prazer enorme estar aqui no programa Alto Giro. Quero convidar você pra conhecer a nossa loja, conhecer os nossos produtos, conhecer o nosso atendimento. Você pode ter certeza que você vai estar na sua casa, porque a nossa missão é te atender bem, é realizar o seu sonho e assim você sempre visitar a nossa casa. Olá, sou o Ricardo da Tudo Chevrolet, aqui da Avenida Mutirão. É isso mesmo, estamos com novidades excelentes. Onyx, a pronta entrega, temos várias possibilidades de modelos e de cores também. Venha pra Tudo Chevrolet e garanta sua unidade. É isso mesmo, temos melhores preços e condições. Venha pra Tudo Chevrolet. Tchau gente, até semana que vem. Antes de ir embora, eu queria agradecer a você. Muito obrigado, gratidão pra vocês que ligam sempre na programação, geralmente na TV Goina Band, e é claro também no programa Alto Giro aos sábados. Tchau gente, um abraço especial pra família do Grupo Cruzeiro. Alô, seu Agrepino, alô Marina, um abraço pra vocês. Tchau gente, Grupo Cruzeiro, tchau gente, um abraço pra vocês até semana que vem. Tchau gente, até semana que vem.